e muito boa noite em Dayatuba, chegando mais um TV em Dayatuba nos esportes e hoje vamos estar falando aqui a respeito do que acontece no cenário esportivo aqui da cidade vamos estar falando sobre os eventos que vai acontecer neste final de semana, vamos falar sobre o MMA que começa amanhã a partir das 19 horas, direto aqui pelo canal da TV em Dayatuba a pesagem e também a entrevista coletiva do décimo da décima edição do Evolution Fighter, que vai acontecer aqui na nossa cidade, e no sábado também a partir das 19 horas transmissão das lutas do card principal com todos da equipe esportiva da TV em Dayatuba vamos falar também sobre o Primavera que vai estrear neste final de semana aqui na Copa Paulista de futebol, vamos trazer aqui todas as informações, vamos falar sobre o futsal, vamos falar sobre o futebol amador aqui da nossa cidade vamos falar enfim, hoje o programa está imperdível e eu estou feliz, hoje eu estou feliz, coisas boas aconteceram para a TV em Dayatuba e é muito importante ver o reconhecimento do nosso trabalho. Por um lado algumas pessoas insistem em não querer divulgar a TV em Dayatuba, até por por ciúme ou alguma coisa mas o importante, né, que nós temos aí o apoio de pessoas de valores aqui da cidade pessoas de alta influência, pessoas que fazem o dia a dia da história de Dayatuba, nos apoiando e hoje eu fui assim, recebi pessoas muito legais que elogiaram demais o nosso trabalho a equipe esportiva já está aqui preparada para debater o esporte de Dayatuba ao meu lado Tadeu Bellini o homem que conhece porque já esteve lá Tadeu Bellini até o meu semblante hoje está diferente, né boa noite, seja bem-vindo ao TV em Dayatuba nos esportes Boa noite Deli, boa noite Rogério boa noite Fabinho boa noite os amigos e amigas, né internautas conectados nessa noite de quinta-feira muita coisa para falar lógico as coisas acontecem porque o trabalho é bom se o trabalho não fosse bom não aconteceria então as coisas estão acontecendo fluência do bom trabalho isso é importante então está joia este foi o Tadeu Bellini também do lado dele nada mais, nada menos que Rogério Barbosa deixa eu fazer o Barbosa porque senão eu não gosto Rogério Barbosa o ligeirinho da informação e ó estou sabendo que ele tem bomba hoje está feliz também hoje Rogério? boa noite boa noite, boa noite Deli muito feliz aí contente aí hoje o dia foi maravilhoso graças a Deus aí boa noite Fabinho na técnica grande diretor aí Tadeu Bellini boa noite aí os amigos internautas aí boa noite para vocês aí e hoje nós vamos falar de muita coisa boa no esporte aí da cidade mas está muito bom mesmo viu Deli está bombando a TV Indaiatuba e agradecendo os amigos internautas e continue curtindo a página aí no Facebook da TV Indaiatuba aí que vai crescer cada vez mais com certeza vamos estar aí trabalhando sempre para estar melhorando também quero agradecer aqui o Fabinho que está fazendo a técnica aqui do programa depois que o Fabinho entrou aqui para fazer a técnica Rogério o negócio arrebentou o pessoal está elogiando demais o pessoal está vindo atrás querendo participar do programa nós tivemos aqui na terça-feira o Marquinhos do grupo Marquinhos tivemos o Herreira né não economizaram os elogios da participação nós colocamos lá no YouTube no canal do YouTube e o negócio já está arrebentando viu Rogério com certeza o Marquinhos o Herreira são pessoas aí do bem no meio do esporte aí é isso aí mas o pessoal já está cornetendo você está puxando muito o saco do Fabinho não tem problema o pessoal está numa cornetagem aqui é nós eu mandar um abraço aí o pessoal do Elias Fausto parabéns pelo vice-campeonato dos Jogos Regionais da Segunda Divisão aí eu falei com eles hoje o Edson o time feminino aí arrebentando foi vice-campeão também no futsal ah com certeza vamos estar falando aqui de tudo que acontece quero mandar um forte abraço aqui para a Daniela Fernanda que está lá curtindo o TV em Dayatuba nos esportes ela que é olha se tem uma pessoa que vibra aqui que ajuda a TV que incentiva e que é a Daniela Fernanda olha sensacional fica até sem palavras para agradecer viu Daniela pelo apoio que você dá pelas curtidas lá no Facebook pela divulgação muito obrigado viu a TV em Dayatuba tem muito agradecimento para você em qualquer dia eu vou trazer você aqui no programa para estar participando com a gente né Rogério o que você acha da ideia boa ideia trazer o amigo internauta aí sempre quando puder traz sim porque o pessoal aí sempre curtindo o trabalho da gente aí é um prazer aí Daniela então tá joia quero mandar aqui um forte abraço também para Neide Dautio para Maiara Mata para o meu irmão Dalmi Pio Maica Almeida a Jérica Santos que também tá assistindo o programa vamos começar o programa falando aqui sobre o Primavera Rogério Barbosa vamos falar você não vai perguntar não que você vai contar uma bomba daqui a pouco Tadeu Bellini o homem que conhece porque já esteve lá Primavera tá preparado para estrear estrear da Copa Paulista de futebol profissional? eu creio que sim porque a equipe do Primavera fez uma preparação boa para essa Copa Paulista a gente torce muito como não só divulga a equipe do Primavera como também torce pela equipe do Primavera então o que a gente espera é que a equipe do Primavera consiga fazer uma boa Copa Paulista né Rogério igual fez aí a terceira fez um campeonato da terceira divisão muito boa a segunda quando passou também para a terceira foi muito bom também e a gente espera essa Copa Paulista aí que seja aí que faça uma excelente campanha então tá joia Rogério Barbosa depois de 30 anos Ituano e Primavera voltam a se enfrentar no profissional o que que o internauta e o que que o pessoal tá esperando desse jogo aí é 30 anos são 30 dias né Derli é Primavera é por isso que ele tem a fama de fantasma da Ituano Primavera tava sempre ganhava do Ituano passou alguns anos alguns tabus aí que sem sem vencer 30 anos é pra matar a saudade eu pessoal aí novela e júnior as 10 horas aí no sábado jogaço aí é uma história grande né Derli é uma história de 30 anos sem jogar esse jogo é pra voltar as histórias voltar na época do Ituano com vários jogadores de grande qualidade também do Primavera aí um exemplo aí o Dijungo que jogou muita bola aí no Primavera depois tá trabalhando lá em Itu agora na secretaria de Itu um grande jogador que sou ídolo dele né o pai do Trevor que há pouco tempo tava jogando profissionalmente a gente se encontramos lá no Primavera expectativa é boa e a minha confiança é tanta que vamos descer o sabugo nos caras lá dentro do Noveira Júnior é só pra deixar registrado aqui deixa eu ver aqui a tabela aqui na primeira rodada o Primavera sai vai pra Itu enfrentar o Ituano depois vai voltar aqui pra pegar a equipe do Barueri recebe o Barueri aqui no Gigantão depois sai pra jogar contra o Paulista de Jundiaí lá em Jundiaí e fecha a primeira fase enfrentando o São Bento aqui em casa eu modesta parte Rogério e Itadeu eu não sei se vocês vão concordar eu achei a distribuição nesta primeira e da segunda rodada muito boa pro Primavera né o Primavera vai pegar teoricamente os dois bichos papão Ituano e São Bento que teoricamente são os dois times com mais chances de classificação vai pegar primeiro Ituano fora mas pega na última rodada o São Bento aqui em Dayatuba na segunda fase pega o Ituano aqui em casa e pega o São Bento fora essa diretriz da tabela Rogério segue esse mesmo raciocínio meu ou você acha que não tem nada a ver não mais ou menos mais ou menos a ver aí que você falou mas o São Bento vai brigar sim pra não ficar no último do grupo pra mim o São Bento é o cavalo paraguaio aí do grupo aí vai brigar pra não ficar lá embaixo ó e o São Bento vem forte que nem no campeonato paulista pode ter certeza muito ruim o campeonato paulista lógico que é outra copa mas o São Bento vai brigar pra não ficar entre os últimos aí acredito aí que a vaga fica entre Ituano Primavera lógico e o paulista é isso? eu acho que classifica Primavera e Baruerim Ituano é uma equipe muito boa fez um bom campeonato paulista né você viu mas também teve um desmanche grande né Tadeu tudo acontece né tudo acontece agora né Tadeu tudo acontece porque agora é outro campeonato não tem nada a ver mas eu ainda vou ficar com o São Bento que é o cavalo paraguaio você concorda Tadeu que o Ituano teve um desmanche muito grande desde que foi bem no campeonato paulista né pra agora praticamente não ficou nem os reservas mas eu tô sabendo que a equipe que vai representar o Ituano é a equipe que tá fazendo o campeonato sub-20 se for essa equipe aí tchau eu concordo com o Derny pelo menos pelo menos se for sub-20 aí tão pulando etapa já tão fazendo coisa errada lá pelo menos o que eu tô sabendo a base que vai disputar essa copa paulista vai ser do sub-20 é o que eu fiquei sabendo eu passo de quatro jogadores essa base é o que eu fiquei sabendo porque aí aí a gente aí você eu falo que você tá errado o Ituano vai brigar pra não ficar entre os últimos não mas eu falei que quem classifica é Primavera e Barulí é que nem o Tadeu informação do Tadeu né aí velho se usar o sub-20 pra disputar uma copa dessa tá suizente o Ituano tá jogando os jogadores do sub-20 pra disputar essa copa essa copa paulista pra lançar os jogadores ou porque não tem jogadores pra colocar bom aí aí eu não sei também então eu acho que eu também penso que é pra lançar jogador eu também penso porque lógico jogador o Ituano é uma equipe de ponta não vai ter jogador é difícil é uma equipe de ponta então eu acredito que é mais pra lançar jogador agora uma coisa que é interessante também das quatro das quatro equipes três equipes são da região Paulista de Jundiaí Primavera de Indaiatuba São Bento de Sorocaba e o Ituano quatro é que essa fase Itadeu a federação pra diminuir custo pras equipes e o Barueri ela regionaliza ela regionaliza os grupos aí Rogério tem duas coisas importantes a equipe do Primavera se caso venha a classificar a ser campeão ele tem duas opções ou ele disputa a Copa do Brasil ou ele disputa o campeonato da Série D o que é mais vantajoso pra você? vamos pensar que o Primavera já classificou o que seria mais vantajoso? pra mim o mais interessante é disputar o ano que vem um campeonato da Série A3 e subir pra Série A2 essa pra mim é a importância agora tem que perguntar isso daí pro Nenê que é presidente pro Lucas lá da Magnus lá se é interessante pra eles porque eles que colocaram o Primavera na Copa Paulista eu nunca fiquei sabendo que o Primavera participou de uma Copa Paulista Tadeu se eu tiver errado Derli até o Fabinho eu não fiquei sabendo disso então a interesse dos investidores no caso do Primavera é lançar jogadores e vender jogadores não é só o Primavera o Ituano se tiver com essa mentalidade que o Tadeu tem informação aqui é pra vender jogadores e olha tomara que eles recebam o Primavera lá já pensando naqueles 5x0 que ganham do Sub-20 porque o Sub-20 do Primavera não tem nada a ver com esse time titular que vai entrar pra arrebentar então aí o investidor Derli é interessante pro investidor disputar o campeonato Copa do Brasil é interessante pro investidor hoje quem manda nos times do futebol do interior a grande maioria é investidor é interessante se for interessante eu pra mim eu sou pé no chão é interessante o ano que vem o Primavera disputar a Série A3 do Paulista e subir pra Série A2 pra mim é muito interessante isso daí com a troca de treinador nos últimos dias aí que chegou um treinador novo do Primavera já começou a fazer faz um mês e meio dois meses que ele já tá um mês e já tá trabalhando Tadeu isso pode atrapalhar a trajetória do Primavera na Copa Paulista? Bom, eu acho assim a equipe ela já tem um esquema tático base de jogo definido agora o treinador ele vem com a mentalidade talvez uma mentalidade diferente ele vem com outra mentalidade talvez nesse ponto aí mude mas pela equipe eu acredito que pelo sistema que a equipe já vem jogando eu acredito que não vai mudar agora lógico que ele vai colocar alguma coisa ele vai colocar alguma coisa a mais que é alguma coisa dele do próprio treinador que ele não vai vir dificilmente um treinador quando ele assume um trabalho numa equipe ele não vai querer lançar uma coisa nova ele vai sempre lançar uma coisa diferente que ele não vai querer ficar igual ao outro treinador por quê? até por ele mesmo até pelo lado profissional dele aí a pessoa vai lá os caras vão falar a diretoria vai falar pô, mas a gente contrata o cara pra fazer a mesma coisa que o que eu tava fazendo então eu acho que não tem sentido então acredito que alguma mudança vai ter sim com certeza o Rogério Barbosa ou ligeirinho da informação você que tá lá dentro do campo lá você tá lá perto do treinador lá vou perguntar o treinador do Primavera hoje tem o grupo na mão? essa é fácil 30 dias acredito que tenha até a bola rolar ele tem tem sim né Tadeu porque a bola não rolou ainda o melão não rolou ainda ora com o melão rolar depois do jogo do Ituano aí a gente vai ver realmente se ele realmente tem o time na mão ou não mas o melão ainda não rolou então ele pra mim na minha opinião ele tem o time na mão mas depois que o melão rolar as coisas podem mudar rapidamente eu tava lendo no site do futebol do interior hoje que este campeonato campeonato da copa paulista de futebol vai ser um divisor de águas de grandes decepções de grandes clubes que vão estar abaixo do que é esperado você concorda com isso Tadeu? eu acho igual Rogério falou é um tipo de uma competição vamos dizer de lançamento de jogadores mas ele quis dizer que os times muitos times tradicionais vão estar bem abaixo mas vão estar bem abaixo porque hoje o futebol tá vivendo uma crise geral hoje é geral o futebol vive uma crise então tá muito difícil descontratação mas tá vivendo falou que é nível mundial não nível brasileiro se tá uma crise no mundial como é que tá aqui no Brasil? é isso que eu fiquei assustado por isso que eu perguntei pro Tadeu é nível mundial ou nível brasileiro? nível brasileiro ah bom aí já deixou mais tranquilo no brasileiro mas em muitos países europeus também tá bravo tá assim não não vai pensar você que tá eu vou falar uma coisa pra você salários estão altos eu vou te falar um negócio o time do o futebol do interior do Brandão só de São Paulo mas do Brasil todo tá vivendo um dos piores tempos nos últimos anos cada time tradicional apresentando times ridículos né times fraquíssimos que vão entram lá como se fosse aquele aquele rachão de domingo que nós jogamos a camisa lá vai você vai você cansou troca não precisa de treinador né exemplo disso foi a a três né times que a gente imagina que vai pelo menos fazer uma 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 campanha não que você faça uma campanha pra pra você chegar ali entre os quatro cinco mas que faça pelo menos uma francana venha fazer uma um campeonato mediano né que venha fazer não mas o francana fez um campeonato paulista varziano sim mas você não espera da francana de um noroeste até porém que lá de uma ferroviária né de times né da União Barbarense até porém a gente é francana você fala em franca em franca você vê você pensa em que sapato então é um lugar mundial do sapato onde corre o dinheiro também então e o time medíocre o time de varze você sabe quando você fala em francana respeito a varze francana sabe o que o pessoal lembra basquete mas também você fala francana sapato lembra de Hélio Rubens de Hélio Rubens porque o time da francana de basquete né foi foi palco de grandes grandes competições agora eu não sei eu vejo eu não consigo ver esse campeonato da copa paulista um campeonato de nível de profissional você vê um time do São Bento São Bento quanta tradição São Bento revelou quantos jogadores Tadeu muita gente boa não é verdade o Ituano Primavera e outra e outra Tadeu não sei se você concorda comigo estão tudo no mesmo nível e o nível é lá embaixo é lá embaixo me fala um time que seja abaixo da A2 que se você fala nossa olha enche os olhos de ver jogar me fala um Rogério me fala um ou do Brasileirão agora qualquer um Alção Caetano o Mugimirim onde rival do pai faz gol onde o rival do filho também fez o gol ficou até pra história isso que fica pra história e a imprensa é o momento histórico do Mugimirim o Rivaldo o Rivaldo com aquela idade toda 44 anos aí junto com o filho fazendo o gol isso é história história no passado que nem você comentou na terça-feira em 82 a Copa de 82 estão apresentando estão apresentando o futebol não estão apresentando o futebol que você sente assim e fala assim está enchendo meus olhos não 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 tem São Caetano não tem clube atlético Sorocaba mas só que está tudo não está despontando aquele que desponta um pouquinho ele consegue aí manter uma colocação bem regular então tem equipes que você está vendo no brasileiro aí é irregular bem abaixo antigamente esse daí o nível era lá em cima antigamente tinha jogador hoje não tem jogador a safra dessa geração é fraca e o jogador eu vou falar até para os jogadores de base esse empenho porque o jogador que dá um destaque um pequeno destaque dentro da sua equipe já está arrebentando é por isso que eu falo com os garotos lá do sub-15 eu falo trabalha se dedica o Lohan o Lohan é um garoto de 15 anos quando eu tiver 18 anos 19 anos mas daqui a pouco começa a entrar no vício do futebol só não pode é por isso que a gente conversa com os garotos não entra nesse vício de achar que é isso e achar que é aquilo coloca fone de ouvido em concentração inclusive eu acho que eu vou até mais além tem que tirar a internet celular aí na hora da concentração jogador não está nem aí outros outros apoiam outros não apoiam pra mim isso daí atrapalha bastante mas a safra a safra dele é fraca a safra é fraca tem alguns jogadores aí que pode destacar é ridícula você tira o Neymar hoje do futebol não tem mais ninguém jogador pra mim não é ídolo eu posso estar o futebol dele jogar do lado de gente que sabe é fácil agora jogar na seleção onde ninguém sabe jogar ele joga ele pede pra sair ele pede pra sair uma hora leva uma nas costas outra hora que é brigar com o árbitro e a herói eu tenho dó dessa geração aí cadê o herói cadê o herói do futebol eu tinha meus heróis Cerezo Falcão Careca tá certo e vocês Messi Cristiano Ronaldo que é um robô jogador feito em laboratório de todos os jogadores o único que faz alguma coisa pela seleção é o Cristiano Ronaldo que é um jogador de laboratório sim o Messi não consegue jogar na seleção da Argentina o Neymar não consegue jogar na seleção brasileira mas isso Rogério a gente tá voltando a falar de seleção pessoal mas isso aí dá um exemplo né isso aí sabe o que que é é resultado disso aqui Rogério seja sincero Tadeu eu quero que sua opinião também há quanto tempo você não senta na frente da televisão e fala assim nossa assisti um jogão fala quanto tempo com isso não acontece há muito tempo e quando eu assistia jogão 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 que eu assisti foi tudo jogadores que veio de uma Copa é uma Copa São Paulo igual eu vi um casa grande que saiu de uma Copa São Paulo é jogadores de oitenta e de oitenta e dois né o Fred que veio aqui em Dayatuba que fez um gol do meio de campo né que foi um gol que ficou no Guiner muito na história há muitos anos só que hoje você não vê você não vê a gente vê falar muito do jogador que foi revelado agora nessa Copa São Paulo que é o jogador do Palmeiras o centroavante o Jesus que inclusive fez um gol ontem então mas é muito pouco é muito pouco pra quantos jogadores que vem nessa Copa São Paulo pra destacar um ou dois mas todos vão embora Tadeu por isso é pula etapa 90% vão embora é duro Rogério hoje garoto de 12 anos você tá assinando o contrato é pula etapa vamos lá vamos falar do Primavera volta pro Primavera né o Lohan o César esses garotos sub-15 aí né que vai ter uma pedreira que a Copa não vai falar isso vai ter pedreira vai ter um caminhão de pedra então o que acontece o Lohan vamos dar um exemplo mas tem o Lucão tem esses jogadores do sub-15 aí o que que acontece sub-15 sub-16 vai pro sub-17 antes de chegar no sub-17 pula etapa já joga o garoto faz um contrato olha o que o Ituano tá fazendo já joga lá no profissional é o que o Ituano tá fazendo pula etapas a safra já não é boa ainda esses jogadores que tem qualidade que eu tenho certeza que 80% desse time do Primavera sub-15 se não pular etapas vai dar o que falar alguns jogadores mas deixa eu te falar uma coisa pula-se muita etapa o que o Ituano tá fazendo é muito perigoso muito perigoso porque se os meninos não derem quando no recado que eu acho que não vai dar porque vai ser muita pressão quando você sobe dos juniores do juvenil pro time de cima a camisa pesa a camisa do Ituano pesa uma camisa do Primavera pesa do São Bento pesa se não resolver a situação os meninos tão queimados mas aí que eu aí sabe o que que acontece Tadeu? o treinador encosta porque não resolveu o problema não tem não tem não tem futebol pra jogar no Ituano mas é a mesma coisa de você pegar e não esperar assar o pãozinho e comer cru mas não tem jogador mas Derli agora por exemplo vamos fazer agora uma comparação aqui se não lançar esses jogadores não tiver por exemplo se não tiver uma competição pra lançar esse jogador vai lançar esse jogador de que forma? não tem que experimentar o jogador? tem que fazer eu acho que tem que lançar sim não importa se vai pesar eu vou botar 6 jogadores dos juniores pra cima tem 2, 3 jogadores dos juniores mas peraí não é diferente inclusive parece que tem 1 eu não tenho informação tem um jogador que é muito bom mesmo ele tem 16 anos 16, 17 anos eu não tô discutindo isso não tô discutindo a qualidade dos jogadores do Primavera eu tô falando e nem do Ituano eu tô falando que vai pesar a camisa você entendeu? o treinador do Primavera que é um jogador um treinador tá me faltando um nome do treinador do Primavera mas eu vou procurar aqui ele tá eu tenho certeza absoluta pela experiência dele ele não vai pegar 2, 3 meninos e jogar pra sair jogando colocar os meninos pra sair jogando por quê? porque os meninos vão sentir você ter um jogador um jogador dos juniores ou do juvenil ou com 16, 17 Pelé vingou com 17 anos mas Pelé é Pelé você pega um jogador e coloca ele aos poucos a probabilidade de ele render Rogério é muito maior do jeito que o Ituano vai fazer o futebol mudou bastante o futebol mudou bastante você gostava do Pelé? pra mim hoje se ele jogar na época dele na terra de seca a gente tem um olho é rei então ele é o rei ele é o rei do futebol naquela época mas se Pelé jogasse hoje também não jogava nada ele jogava com o pé nas costas não jogava nada não jogava nada eu acho que jogava porque você vê o Cristiano o Ronaldo você vê o Messi com essas bolinhas com esse jogador que tá jogando Neymar tá forçando que não sabe jogar imagine o Pelé mas na época dele ele jogou muito dou os parabéns é o rei na terra de cego quem tem um olho é rei e ele é o rei mas hoje o futebol mudou muito ele não conseguiria jogar hoje o futebol eu não conseguiria jogar com essa seleção brasileira ridícula ele não conseguiria jogar o futebol de hoje porque o futebol mudou muito mudou bastante não só o esquema tático mudou a maneira concentração alimentação vestimenta hoje o jogador brasileiro se veste como palhaço você pega uma chuteira dessa de hoje vai dar pra um Pelé jogar ele não vai conseguir jogar com essa chuteira ele não vai conseguir uma bola dessa sintética ele jogava no couro ele não vai conseguir jogar o futebol que é hoje não tem comparação por isso que eu falo ele é o rei do futebol na geração dele aqui não tem nenhum que possa destacar o rei queriam colocar o Maradona agora o Messi não tem e nem vai ter quem foi melhor? quem é melhor? Neymar ou Maradona? Maradona Maradona é o melhor quem é melhor? Messi ou Maradona? Maradona você Itadeu? pra mim Maradona 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 só perdeu pro Pelé mas pra ninguém ganhou do Zico? concordo pra ninguém não perdeu pra ninguém só pro Pelé com certeza você acha que o Maradona é melhor que o Zico? não, não o Zico é melhor o Zico é melhor também não perde pro Zico tá bom? não, assim não fala mal do Zico não tá falando mal do Zico não vem falar mal do Galinha aqui não fala mal do Zico não fala mal do Zico porque o Maradona só perde pro Pelé pro Zico também eu vou falar pra mim na minha opinião na minha opinião na minha opinião ele só perde pro Pelé na minha opinião eu acho o Rivelino melhor que o Maradona eu acho minha opinião eu acho o Rivelino melhor que o Maradona você entendeu? eu acho o Cruyff melhor que o Maradona quem? o Cruyff jogador da Holanda eu acho o Platini melhor que o Maradona até o Fabinho que tá falando que é melhor que o Maradona o Maradona foi um bom jogador mas os caras queriam forçar lá na Argentina lá e não tem jeito agora que nós temos que aprender com os argentinos nós temos que aprender porque a Argentina foi vice na Copa do Mundo foi vice na Copa América e a gente nem vice a gente chega mais então nós temos que aprender com os irmãos argentinos aí e quando chega terceiro e quarto perde? quando chega pra disputar terceiro e quarto perde? se vai pra final chega na semifinal leva sete imagina uma final o Brasil tá o Brasil tá que nem tem que mandar falando da Argentina mandar um abraço pro Alejandro lá de Buenos Aires acompanha o trabalho da gente lá também eu também quero mandar um grande beijo pra pra Jaqueline O'Hai que hoje tá fazendo aniversário ó beijão pra você quero mandar um forte abraço pro Renato Cruz pra Juliane Gonçalves pro Gabriel Caíque a Larissa Sol Larissa Sol esteve hoje aqui ó mais filho tá voltando hein vai arrebentar o negócio aí a Bruna a Larissa Sol é a Musa do Fabinho essa não sabia Musa não é a Deusa do Fabinho é a Deusa do Fabinho e a Bruna Coelho a Cida Domingues a Tatiana Silva deixa eu ver aqui a Joyce Soares a Cristina Seles a Silvane Barbieri tão curtindo aqui o TV Indaiatuma nos esportes mandando um abraço pra vocês aqui né o Renato Cruz Juliane Gonçalves já falei Renato Cruz ontem tava lá no barzinho do Dedinho nós tava lá ontem num churrasco que aconteceu lá forte abraço lá pro Beto Beto porque o Beto Beto falou dele pô se entrevista o Rogério não entrevista eu né ó você vê né ele não é Beto é o DJ Beto DJ Beto DJ Beto eu chamei de Beto Beto chique no último eu conheço ele é um cara muito legal rapaz gente boa toda vida isso é não entrevista ele nenhuma vez é só precisa no Despertador perde muita hora é e quero mandar um forte abraço pro pessoal lá do da comitiva esqueci o nome é Amigos da Onça é é o pessoal tá lá assistindo o programa Toca da Onça lá assistindo a TV inclusive amanhã é aniversário do Rogério do Rogério Ferrabrás né vai ter o aliás no sábado é o aniversário do Rogério Ferrabrás vai ter festa vai ter festa lá no Dedinho o pessoal da equipe tá todo mundo convidado pra ir lá não convida a nós inclusive pra nós esse tipo de coisa Tadeu não convida só vai ele e o Fabinho só vai ele e o Fabinho mas deixa eu terminar tá certo você não tá deixando terminar ô Rogério eles vão eles vão colocar na TV amanhã sábado e vão assistir a transmissão do MMA e depois que terminar o MMA nós vamos lá no no barzinho do Dedinho né oxe nós tamo lá é inclusive você viu o presente com o guinhote você gostou do presente com o guinhote do ah o esconde o esconde o esconde chifre oxe ficou bonito hein ficou bonito hein esconde a teia olha então Rogério Ferrabrás já tá mandando aqui um abraço pessoal tô ligado aqui em vocês né então todos convidados aqui pra sábado estar aqui é comemorando mais um ano de vida é vocês são amigos são parceiros e eu sempre receberei bem vocês aqui no Barzinho do Dedinho quantos anos vai fazer? uns 22? ixi agora ele não fala nunca 22 anos? Margarete Lobato tá assistindo a Thalia Bianca a Clauca Cavalheiro o ah olha aqui que legal o Mancini da dupla Marcos e Mancini tá mandando um forte abraço pra todo mundo aqui ó o cara do Fusquinha do Papai que ela tá com sucesso novo agora vão tocar em agosto lá em 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 Tatiguara Tatiguara se não me engano onde eu ouvi essa música Fusquinha do Papai uma rádio de Atibaia tá tocando essa música tá arrebentando manda um forte abraço pra nossa querida Iolanda que vai apresentar o programa Contramão né é forte o pessoal e ó Rogério a Sibeli Borrilli a Suzana Silvani todo mundo aqui curtindo o TV eu quero mandar um forte abraço também pro pessoal lá da LL Motos vou falar um negocinho pra vocês você tá querendo cuidar da tua moto com segurança qualidade e economia vai lá na LL Motos LL Motos que está ali na área do Barnabé né é ali na o endereço qual que é ou Fabinho Francisco de Paula Leite Francisco de Paula Leite você não tem GPS 1301 Francisco de Paula isso Francisco de Paula Leite 1301 isso Rogério sente o drama pneu traseiro de moto se você chegar lá e falar assim eu vi a promoção na TV de 99 por 80 reais e capa de chuva que se você chegar lá e falar assim eu vi a promoção na TV em Dayatuba de 60 reais por 49,90 ó promoção na LL Motos que você não pode perder são 20 horas e 39 minutos nós vamos ao intervalo e já já voltamos com mais TV em Dayatuba nos esportes não sai daí hein Argos distribuidora da construção transforme ambientes em lugares perfeitos para viver grandes momentos venha conhecer a linha completa de pisos de PVC em réguas da Finotato várias cores com padrões madeirados resistente a água antialérgico e não mancha preços a partir de 51,90 ao metro quadrado instalado visite nosso showroom rua Américo Soster 254 JD Colonial site www.argosdistribuidora.com.br Ligue agora 19-3392-5000 e solicite a visita de um consultor Argos distribuidora da construção Se você é uma mulher de bom gosto que gosta de frequentar a academia com estilo e conforto conheça a nova coleção feminina da Demutantes Saia, calças legging, shorts, shorts e saia com qualidade das grandes marcas com o preço justo Conheça nossos lançamentos e faça da Demutantes o seu estilo fitness Visite nosso Facebook e Instagram Demutantes A venda nas melhores lojas e academias de Indaiatuba Você já conhece o WhatsApp Language School? Inglês intensivo Planos de duas, três e cinco vezes por semana Amplo estacionamento Grupos reduzidos Horários flexíveis Realizamos atendimento in company Alcance todos os seus objetivos Inglês de verdade É na WhatsApp Language School Saiba mais em www.whatsappschool.com.br Rua Valdir Roberto de Camargo 696 Distrito Industrial de Indaiatuba Telefones 19 3816 1157 E 19 98346 1633 WhatsApp Language School O inglês definitivo agora mais perto de você Sua empresa ainda não tem um site moderno, eficaz e com muitos acessos? Então chegou a hora de você ter um site da DSPnet Sites completos com hospedagem, contas de e-mails E entre os primeiros no Google A partir de 89,90 por mês E mais Sistemas para venda de veículos Sistemas para imobiliária E loja virtual completa A partir de 49,90 por mês Consulte a taxa de instalação DSPnet www.dspnet.com.br Ou ligue 3329 4401 The Mutants Seu estilo fitness A roupa presente em todas as academias de Indaiatuba Qualidade em roupas femininas e masculinas Para quem exige estilo e conforto The Mutants Qualidade e preço justo A venda nas melhores academias e lojas de Indaiatuba The Mutants Seu estilo fitness Visite nosso Facebook e Instagram A DSPnet oferece o serviço de SMS Marketing Maneira simples, rápida e eficaz de fazer publicidade da sua empresa ou serviço De forma inteligente e com nível alto de visualizações Você sabia que 76% das pessoas visualizam SMS na hora e 90% no mesmo dia? Faça SMS Marketing e seja visto Afinal, quem não é visto não é lembrado Não é mesmo? Publicidade inteligente é na DSPnet Acesse www.dspnet.com.br Ou ligue agora 3329-4401 WhatsApp Language School O inglês definitivo agora mais perto de você Aprenda inglês em menos tempo E abra as portas para todas as oportunidades Invista em você e descubra o que o mundo tem a lhe oferecer Saia do básico e venha aprender inglês de verdade Na WhatsApp Language School Saiba mais em www.whatsappschool.com.br Rua Valdir Roberto de Camargo 696 Distrito Industrial de Indaiatuba Telefones 19-3816-1157 E 19-98346-1633 WhatsApp Language School O inglês definitivo agora mais perto de você Argos, distribuidora da construção Transforme ambientes em lugares perfeitos para viver grandes momentos Venha conhecer a linha completa de pisos de PVC em réguas da Finotato Várias cores com padrões madeirados Resistente a água, antialérgico e não mancha Preços a partir de R$ 51,90 ao metro quadrado instalado Visite nosso showroom Rua Américo Soster 254 JD Colonial Site www.argosdistribuidora.com.br Ligue agora 19-3392-5000 E solicite a visita de um consultor Argos, distribuidora da construção Tá precisando vender mais? Então tenha a ferramenta mais usada no mundo para divulgar produtos e serviços O e-mail marketing é feito especialmente para empresários modernos que desejam saber quanto e onde investe o seu dinheiro O serviço de e-mail marketing, você escolhe o que quer enviar e para quem quer enviar Isso mesmo, pessoa física, jurídica, cidades, estados, profissão e ramo de atividade A DSP NET possui banco de dados atualizado com mais de 250 milhões de e-mails segmentados de todo o Brasil E através do acesso ao painel exclusivo você visualiza o estado da sua campanha envios, aberturas, cliques em tempo real Tenha total controle da sua campanha de publicidade com a DSP NET Acesse www.dspnet.com.br Ou ligue agora 3329-4401 E voltamos aqui com o TV Indaiatuba nos esportes Estava falando aqui, estava falando sobre a equipe do Primavera No ano que vai começar a Copa Paulista de Futebol E Rogério Barbosa estava me cobrindo aqui Pô, nós não vamos falar da molecada não Molecada, ela está esperando a gente falar aqui O que você achou da chave do Sub-15 e do Sub-17? Só pedreiro, hein, Rogério? Do Sub-15 vem mais difícil, viu, Derli? O Sub-15 aí vem mais maneiro O Sub-17 vem mais pedreira Mas as duas chaves tem o Santos aí Por consolação aí Vem o Santos Mas são duas vagas Quatro times, duas vagas para classificar Acredito que o caminho do Sub-15 vai ser menos doloroso O Sub-17 já é mais doloroso Tem aí outras equipes aí de qualidade Então tá jóia Só para completar aqui as informações Nós temos aqui no Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17 No Sub-15, no grupo 16 Nós temos o Santos, o Tanabi, o Primavera e o Oswaldo Cruz Essa é a chave do Sub-15 e do Primavera No Sub-17, nós temos o Santos, o Novo Horizontino, o Primavera e o Marília São equipes tradicionais aqui O Oswaldo Cruz sempre tem equipes de bom nível E o Tanabi também O Santos nem se fale Tadeu Bellini O Rogério já deixou a opinião dele Que o Sub-15 é mais difícil que o Sub-17 O que você acha? Não, o contrário, né? Sub-17 é mais difícil Perdão, o Sub-17 está mais difícil do que o Sub-15 Não que vai ser fácil o Sub-15 O que eu acho, Delirio? Eu acho assim Eu acho a logística, né? A logística agora muda, né? Porque agora começa a ficar A dificuldade é maior Por quê? Agora é o teste da meninada Essa meninada está bem preparada mesmo Porque são jogos aí Vamos dizer assim, de percurso longo São cidades longe, né? O Oswaldo Cruz é longe É longe Então Marília, então? Marília Marília também não é tão perto Só faltou pegar o Vossen Perto de Garça É, não é tão perto Lá da terra do Herreira Só faltou pegar o Vossen É, a terra do Herreira, né? O Herreira é de lá De Garça, né? Eu também Eu também tenho parente naquela região ali Tenho parente ali pra aquela região toda Ali Marília Pompeia Tadeu, vamos começar Vamos falar do seu primeiro sub-15 Santos, Tarabi, Primavera e Oswaldo Cruz Bom O time de expressão é o Santos Né? Pela tradição, pelo nome Primavera está bem Classificam dois? Eu acredito que o Primavera classifica Eu acredito Na frente de Oswaldo Cruz e Tarabi? Eu acredito que o Primavera classifica Só isso Você, Rogério Sub-15 Santos, Tarabi, Primavera e Oswaldo Cruz Não vai ficar em cima do muro Não, não O Primavera classifica aí nesse grupo aí do sub-15 Santos e Primavera? Santos e Primavera Também acho que dá Santos e Primavera Agora lá no sub-17 já Vamos falar do sub-17 Santos, Novo Horizonte, Primavera e Marília Tadeu Aí já fica mais complicado Mas a gente ainda acredita no Primavera Mas ainda acreditamos no Primavera Por quê? Lógico, a gente sabe que vai ser muito difícil A dificuldade dessa chave é muito grande É um grupo aí expressivo, né? São equipes aí de muita expressão Mas vamos torcer pra que o Primavera classifique E esperamos que seja melhor do que começou, né, Rogério? Sub-17, né? É lógico que nós vamos torcer pro Primavera Com certeza, né? Mas eu acho que dá Santos e Marília É É uma opção, né? Cruzontino aí Tá muito bem Apesar que o Marília foi quarto colocado no grupo 1 Com certeza Então, eu acredito que o Novo Horizontino Nessa briga aí Com o Primavera É, eu... Briga boa Briga boa Briga boa Estava brigando É que as distâncias, né? São muito grandes, né? Muito cansativas, né, Rogério? São muito cansativas até a... Como é que eu vou dizer pra você? Você vai pegando um time, por exemplo, Tanabi Oswaldo Cruz Primavera Santos O Santos, sem dúvida nenhuma É o time mais... Praticamente já está classificado Mas também se não jogar Porque o Santos foi no sub-15 o primeiro do grupo E o... No sub-17 também Aí nós temos o Novo Horizontivo Novo Horizontivo que tem Tradição No futebol do interior Nós temos o Marília No sub-17 também tem tradição Eu acho que o sub-17 pegou uma pedreira aqui Que exagio E aí, e voltando O jogo é muito longe É cansativo, né? É, a logística dele Ficou muito longe E tem que ter Tem que ter Parece que ele está dando problema No microfone do Do Rogério aí O Rogério já está resolvendo aí Mas a gente vai estar Está falando aqui O... Novo Horizonte é longe, Tadeu Marília é longe Oswaldo Cruz nem se fale Né? E o pior de tudo Somente contra o Santos É que vai poder carregar O sub-15 e o sub-17 junto Porque vai ser os dois Os dois times Vai jogar no mesmo Igual era na primeira fase, né? É, os dois As duas equipes O resto vai ser tudo diferente Então já tem uma logística Que já muda totalmente Já não tem Já não dá para aproveitar, né? As duas equipes A logística Para as duas equipes Então já vai ficar Um pouco mais complicado O duro É quando a equipe Tem uma estrutura Forte Igual a equipe Um igual a um Santos Um Santos é uma equipe Tradicional Tem uma estrutura Boa Acredito até que Dependendo do lugar A garotada tem até Um conforto maior De viagem Diga-se de passagem Que existe isso também Né? Precisa ver se As outras equipes Uma equipe igual Primavera Vai ter esse conforto De viagem Porque tem que ter Um conforto Porque não é fácil Não É difícil Viagens muito longas Isso aí a gente passou Aqui em Dayatuba Quando a DI Fez a final Com o Sertãozinho Lá em Sertãozinho Que Foi difícil Cinco horas Não é fácil É complicado Isso aí vai ter Muita influência Pode ter certeza disso Não, não tem a dúvida Disso, né? Mas eu estou falando Mais assim Pelo Pelo Pela camisa, né? Você vê o Marília Apesar de estar Vendo Vendo um alto Astral Um astral Negro, né? Mas Marília Sempre Teve time bom No Campeonato Paulista Mas o Marília Fica Há quatro horas De viagem daqui Né? Então quer dizer Cansa o jogador É turno e retorno Rogério? Turno e retorno E de volta E eles vão ter que vir aqui Com certeza Vai ter esse problema De logística aí Segunda fase Inevitável Agora pergunta pra mim Agora tem que ver Assim Se os garotos Vão ter que sair De madrugada Vão sair no outro dia Vão dormir Alojado Não sabem, né? Eu acredito que A estrutura também É precária Pra pagar hotel Essas coisas aí Eu não sei Que tipo de logística Aí Tenha dentro das equipes Que não passa Por uma boa situação Financeira Agora pergunta pra mim Rogério Qual que é A minha maior preocupação? Pode perguntar Fala assim Derni Qual é a sua maior preocupação? Eu sei qual que é A sua preocupação Vai Mas vou fazer essa pergunta Derni Qual que é a maior Preocupação sua? Arbitragem É, sabia Arbitragem A logística da arbitragem Não vai prejudicar No sub-15 O único medo meu Rogério Itadeu É contra o Santos Arbitragem Porque vai pender Pro Santos Ponto Minha opinião Oswaldo Cruz Itanabi Não tem tanta representatividade Ou tem igual Ao Primavera Porém é mais longe Da capital Exatamente No sub-17 A sub-17 A sub-17 A sub-17 é mais perto De todos esses outros times Que deram o Santos Sim, sim O sub-17 Tem o Santos O Novo Horizontino E o Primavera E o Marília Os três Tem mais representatividade Do que o Primavera Ou eu estou falando mentira? Não, não Eu não acredito isso aí não Mas o time grande pende O time grande pende Quanto o Novo Horizontino Vamos imaginar O jogo de Primavera E o Novo Horizontino lá Se deixar A TV Andaiatuba Estará junto com eles Então, vamos lá Porque a imagem Não mente jamais Pois é Mas a gente vê Cada coisa absurda Vamos ver Vamos O jogo lá Em Novo Horizonte Contra o Primavera O erro vai pender Para quem? Contra o Marília Vai pender para quem? E aqui O jogo aqui Vai pender para o Marília De novo E vai pender para o Novo Horizontino De novo Não, não, não A gente não pode pensar Dessa maneira Até porém Os garotos estão acompanhando A gente Estão assistindo A gente A audiência no Sub 15 Sub 17 é grande Não acredito que não A gente não pode acreditar Nessas coisas A gente tem que torcer Para que tudo corra bem Que os árbitros Estão bem alimentados A federação paga hotel Para eles Eles chegam um dia antes Aí Nos jogos A gente tem que acreditar Nisso daí A gente não pode A gente não pode Agora A TV está aí Se eles errar É por isso que eu falo Gostaríamos de estar junto Tanto em Novo Horizonte Para transmitir os jogos Tanto aí para Marília Tanto para Santos A gente gostaríamos De estar junto Mas a gente sabe Que a logística da TV É uma TV pequena Que está crescendo E vai crescer Nós todos acreditamos Isso daí Estamos arrebentando Estamos lá em cima As outras lá embaixo E a gente lá em cima Com certeza A prova foi hoje? Graças Hoje Eu estou Você sabe que eu vivo Praticamente na internet Então a gente vai sentindo Dentro da internet Que a TV em Dayatuba E acredito sim Que vai dar tudo bem Mas aqui em Dayatuba A gente está dentro Estamos juntos Se acontecer alguma coisa De erro de arbitragem A imagem está lá Não mente jamais A opinião pode Um discordar um do outro Mas a imagem jamais Vai esconder o erro Mas imagem nenhuma Faz o árbitro voltar Aqui dentro não E quando eu vou pegar A escalação De jogadores Dos árbitros Eu faço questão De falar para eles Vamos estar transmitindo o jogo Você vê a cara dos árbitros Preocupados Os árbitros são preocupados Falei Tem televisão aí É O último jogo Que nós foi fazer Tem televisão aí Falei Rapaz Bom trabalho para vocês aí E para o senhor também Que o senhor faça Uma boa arbitragem Então é Mas é para fazer Mas é para fazer O bom trabalho Antes de vir É com a malandragem Porque a primeira fase Aqui olha A primeira fase Ridícula A arbitragem da federação Ridícula Ridícula Achei ridícula Eu dou Eu dou nota 6 Para os árbitros Mas que 6 É de bom tamanho Um árbitro Que vai descer no túnel Lá vira para a torcida E faz assim Ele tem ideia Ele tem ideia Rogério Mas por causa De um mal profissional A gente não pode Fundar o resto Mas eu vou te falar Você imagina Se descamba um problema lá Porque os pais ali Do jeito que estava o negócio Para entrar lá no campo Era 2 minutos O pessoal do Primavera Bem tranquilo Mas ninguém Lógico Eu sei Mas quantos árbitros Não vieram aqui Né Tadeu Então a gente não pode Generalizar Tem mal jornalista Tem bom jornalista Por causa dos maus O nego vai chegar Para você e falar Ô Derli Você é um picareta Você é um mal profissional Por causa de um outro Que é mal profissional Tem árbitros bons sim A gente tem que acreditar Nisso daí E aqui dentro De Indaiatuba A nossa TV estará presente E aqui não Aqui Tem muito coneteiro já Rapaz Tem gente que acompanha A gente Tem muito coneteiro Tadeu O que tem mais aqui É coneteiro Pessoal do Forofofon Tem bastante É bom É bom Então a gente está Meio tenso mesmo ainda Mas com a chegada Do Fabinho A gente vai conseguir A perfeição Eu só quero dar Um recadinho aí Para o corneteiro De plantão Se tiver que me chamar De mala Não me chama de mala Por favor Próxima vez eu vou parar Me chama de baú Eu estou mais para baú Do que para mala Você vai ter que pagar Cerveja para nós Eu estou mais para baú Do que para mala Não me chama de mala Não me chama de baú Próxima vez eu vou parar E vai ter que pagar Cerveja para a equipe E tudo aí Viu seu mala Deixa os caras falar Deixa os caras falar Que fale Enquanto eu falo É porque está lembrando da gente É o importante É a gente estar lá Beliscando Nós estamos beliscando bem Tem uma meaduz aí Que gosta de cornetear Aqui Pessoal aqui Deixa eu ver aqui Derli Aqui o buraco É mais embaixo Aqui vamos exigir Uma arbitragem honesta Porque precisamos ser Exemplo A Daniela Fernand Estou falando Que a Daniela Fernand Vou ler isso aqui Para você Porque não tem outro jeito O meu irmão está mandando Um Não O meu irmão está mandando Um aqui no Face Aqui para mim Derli A Isa está aqui em casa É para você vir buscá-la Mas olha Eu estou falando O pior que veio O namorado dela Depois eu vou contar Essa história Que eu já estou meio Logo tem casamento Na família Depois dessa Namorada da minha filha Vamos para o intervalo Porque eu não estou aguentando mais Argus Distribuidora da construção Transforma ambientes Em lugares perfeitos Para viver grandes momentos Venha conhecer a linha completa De pisos de PVC Em réguas Da Finotato Várias cores Com padrões madeirados Resistente a água Antialérgico E não mancha Preços a partir de Cinquenta e um e noventa Ao metro quadrado Instalado Visite nosso showroom Rua Américo Soster Duzentos e cinquenta e quatro J.B. Colonial Site www.argusdistribuidora.com.br Ligue agora Dezenove Trinta e três Noventa e dois Cinquenta zero zero E solicite a visita De um consultor Argus Distribuidora da construção Se você é uma mulher De bom gosto Que gosta de frequentar A academia Com estilo e conforto Conheça a nova coleção Feminina Da Demotants Saia Calças leg Shorts Shorts e saia Com qualidade Das grandes marcas Com o preço justo Conheça nossos lançamentos E faça da Demotants O seu estilo fitos Visite nosso Facebook E Instagram Demotants A venda nas melhores Lojas e academias De Indaiatuba Você já conhece O WhatsApp Language School Inglês intensivo Planos de duas Três e cinco Vezes por semana Amplo estacionamento Grupos reduzidos Horários flexíveis Realizamos atendimento In Company Alcance todos os seus objetivos Inglês de verdade É na WhatsApp Language School Saiba mais em www.whatsappschool.com.br Rua Valdir Roberto de Camargo Seiscentos e noventa e seis Distrito Industrial De Indaiatuba Telefones dezenove Três oito Dezesseis Onze cinquenta e sete E dezenove Nove Oito três Quatro meia Dezesseis Trinta e três WhatsApp Language School O inglês definitivo Agora mais perto de você Sua empresa ainda não tem um site moderno Eficaz e com muitos acessos? Então chegou a hora de você ter um site da DSPnet Sites completos com hospedagem Contas de e-mails E entre os primeiros no Google A partir de oitenta e nove e noventa por mês E mais Sistemas para venda de veículos Sistemas para imobiliária E loja virtual completa A partir de quarenta e nove e noventa por mês Consulte a taxa de instalação DSPnet www.dspnet.com.br Ou ligue Três três dois nove quatro quatro zero um De Mutantes Seu estilo fitness A roupa presente em todas as academias de Indaiatuba Qualidade em roupas femininas e masculinas Para quem exige estilo e conforto De Mutantes Qualidade e preço justo A venda nas melhores academias e lojas de Indaiatuba De Mutantes Seu estilo fitness Visite nosso Facebook e Instagram A DSPnet oferece o serviço de SMS Marketing Maneira simples, rápida e eficaz de fazer publicidade da sua empresa ou serviço De forma inteligente e com nível alto de visualizações Você sabia que setenta e seis por cento das pessoas Visualizam SMS na hora e noventa no mesmo dia? Faça SMS Marketing e seja visto Afinal, quem não é visto não é lembrado Não é mesmo? Publicidade inteligente é na DSPnet Acesse www.dspnet.com.br Ou ligue agora Três três dois nove quatro quatro zero um WhatsApp Language School O inglês definitivo agora mais perto de você Aprenda inglês em menos tempo E abra as portas para todas as oportunidades Invista em você e descubra o que o mundo tem a lhe oferecer Saia do básico e venha aprender inglês de verdade Na WhatsApp Language School Saiba mais em www.whatsappschool.com.br Rua Valdir Roberto de Camargo, seiscentos e noventa e seis Distrito Industrial de Indaiatuba Telefones dezenove três oito um meia onze cinquenta e sete E dezenove nove oito três quatro meia dezesseis trinta e três WhatsApp Language School O inglês definitivo agora mais perto de você Argos, distribuidora da construção Transforma ambientes em lugares perfeitos para viver grandes momentos Venha conhecer a linha completa de pisos de PVC em réguas da Finotato Várias cores com padrões madeirados Resistente a água, antialérgico e não mancha Preços a partir de cinquenta e um e noventa ao metro quadrado instalado Visite nosso showroom Rua Américo Soster, duzentos e cinquenta e quatro JD Colonial, site www.argosdistribuidora.com.br Ligue agora, dezenove, trinta e três noventa e dois, cinquenta zero zero E solicite a visita de um consultor Argos, distribuidora da construção Tá precisando vender mais? Então tenha a ferramenta mais usada no mundo para divulgar produtos e serviços O e-mail marketing é feito especialmente para empresários modernos Que desejam saber quanto e onde investe o seu dinheiro O serviço de e-mail marketing, você escolhe o que quer enviar e para quem quer enviar Isso mesmo, pessoa física, jurídica, cidades, estados, profissão e ramo de atividade A DSP NET possui banco de dados atualizado Com mais de duzentos e cinquenta milhões de e-mails segmentados de todo o Brasil E através do acesso ao painel exclusivo Você visualiza o estado da sua campanha Envios, aberturas, cliques em tempo real Tenha total controle da sua campanha de publicidade com a DSP NET Acesse www.dspnet.com.br Ou ligue agora Três três dois nove quatro quatro zero um E voltamos aqui com TV Indaiatuba nos esportes E agora o assunto é MMA Porque amanhã, a partir das dezenove horas Vamos estar aqui transmitindo Esse evento que é a décima edição do Evolution Fighter E amanhã é dia de pesagem É dia de coletiva E olha, vou falar uma coisa e o negócio vai começar esquentando amanhã E no sábado, a partir das dezenove horas também Vamos estar ao vivo transmitindo o card principal Porque vai ser um evento sensacional Vai lá, você que pode assistir Vai estar muito legal Vai ter as Ring Girls lá Vai ter o pessoal lá participando Vai ter lá o pessoal da Ed Lutas lá Fazendo este evento maravilhoso Mas vamos falar aqui um pouquinho do MMA Porque nós estamos recebendo hoje aqui O Marco Nakamura Que está substituindo aí O Capoeira O Rodrigo Capoeira Estamos recebendo aqui também O Fernando Fernando que vai ser o comentarista amanhã E eu já vou apertar aqui o Fernando aqui Fernando, o que aconteceu Para fazer essa alteração na luta Boa noite, seja bem-vindo Eu também da Turma dos Esportes Bom, boa noite Estava marcado para a luta principal Para o evento principal O Rodrigo Capoeira e o DK E o Rodrigo Capoeira informou Que havia quebrado o dedo Então iria cair a luta O Marco Nakamura Que já estava de olho aí Para participar no evento Se prontificou E aceitou o desafio E aqui do lado Aqui é o Alexandre, né? O Alexandre aqui Também está participando aqui Com a gente aqui Você já viu, né Fernando? Já tentei provocar o homem aqui O cara já estava esquivando aqui Já está o negócio Está mais embaixo aqui Vamos perguntar aqui primeiro Para o Marco Nakamura Marco, obrigado Por você ter atendido A equipe esportiva da TV Indaiatuba Como é que é Na cabeça do lutador O atleta assim Ser colocado numa fogueira Assim Às vésperas de competição Primeiramente Boa noite a todos aí Então Eu já tinha Tentado Lutar o evento Infelizmente O adversário também Já falhado É Fui chamado agora Em cima da hora Para lutar O 87 O DK Um cara duro Bom Já vi várias lutas dele É isso aí Lutador não escolhe O adversário não A gente cai para a porrada Existe algum tipo De preparação Porque na verdade sim Você queria participar Então você já vinha De uma preparação Anterior Tentando participar Desse evento Agora que você foi Foi chamado Aliás Você não tinha sido Chamado antes Agora você é chamado O treinamento Continuou Desde quando você Queria participar Ou mudou alguma coisa No seu treinamento Assim um pouco A estratégia Do meu adversário É um adversário Do jiu-jitsu Do chão O chão dele é muito forte E eu treinei Um antijogo Nesse pouco tempo E o seu forte Se é que tem A gente está discutindo Isso aqui né Fernando Que o atleta Não é que tem forte Ele tem Mais facilidade E mais tranquilidade Para ele poder Participar O que que você Assim de qualidade Qual a sua melhor qualidade Que você pode ver Na sua luta Melhor qualidade Minha Eu sou striker É a trocação E a resistência Esse é o Meu objetivo Vou manter a luta Em pé E vou soltar Os golpes Que eu sei Que eu treinei E você treina Qual academia Eu treino lá Em Louveira Na academia Sem treinamento World Combat Treino na Golden Life Com Alexandre Amaro E treino no Tosi Jiu-jitsu Entendi Você tem algum patrocinador Pode falar deles aí Como é que está De patrocínio Patrocinador No momento God Life E Nakamura Transportadora Nakamura Ah legal Bom a gente sempre Fala o nome Dos patrocinadores Porque senão Não é Cascai não entra Né Fernando Senão é uma coisa Mais difícil aqui Ô Alexandre Você que acompanha aí O Marco Nakamura Você viu que eu já estava Provocando vocês dois Né Vocês já não queriam Já não quer papo comigo Né É mais Vai entrar Mais um pessoal E está chegando Bastante pergunta aqui Você pela sua experiência Alexandre Como é que O que você espera Dessa luta Derli Bom É de fato Vai ser uma Uma grande luta Não é à toa Que é o card principal Deixa eu falar um negócio O homem é forte Então E até Pela estrutura física Dos dois atletas Eu não tenho dúvida Que a briga vai ser Vai ser grande O Marco Ele gosta De trocar porrada Mesmo Propriamente dito Gosta da luta em pé Da luta do Mai Tai Mas o DK Não foge disso também não Ele vai vir para trocar A gente está Já estamos preparados Para isso também Vai ser uma luta bacana Quem tiver lá na hora Vai gostar Vai ser Vai ser bacana Os meninos estão meio preparados Fernando Você que estava lá No Ed O Ed Lutas Onde vai fazer o evento Como é que está Os preparativos De boa Vou perguntar O que você está Você pode falar Dessa luta Como é que está Os preparativos Bom Estão finalizando Ele já Como já é A décima edição Ele já tem lá O checklist Os procedimentos Tudo que tem que fazer Mas está tudo pronto Para a festa Vai ser realmente Um evento muito legal Quem assistir Quem puder vir Como você já Já reforçou o convite Vai se surpreender Vai ser bem legal E quem não puder Vai assistir pela televisão Também Vai se emocionar Com certeza E da luta O que você pode falar Fernando Olha Essa luta Prognóstico Não dá para fazer Porque os dois Têm inclusive O mesmo perfil Até físico Os dois estão Muito bem preparados Os dois são muito fortes São atletas Realmente Que vão Estão indo Para definir A luta Rapidamente E assim Vamos ver O que acontece No primeiro round Mas eu acho Que todo mundo Está trazendo Uma boa bagagem Para o Kate Nakamura Deixa eu te fazer Uma pergunta Você tocou Num ponto Que está chegando Bastante pergunta Para você Deixa eu Só abrir Para o pessoal Responder Estão mandando Um forte abraço Para você O pessoal Aqui O André E a Daniela A Sibeli Vão estar presente E gostaram Da sua entrada Gostaram Do seu porte Nakamura Você falou Que você tem Resistência Essa é a sua Principal qualidade Numa luta Com o DKV Deixa eu falar o nome Aqui É o André Guerra Sim Sim Eu acho que sim O DK Vai vir Com tudo Para cima De mim A gente Vamos trocar Muitas porradas Vamos cansar E o mais resistente Eu acho Que vai ganhar Essa luta E o Matheus Barbosa Está perguntando aqui Você já não mete A mão no dernil O que é isso? Olha a falta de respeito Aqui O que é isso? Oxe Conversa é essa Aqui Só se for agora Não Vocês estão levando As coisas muito a sério Que conversa é essa? Mete a mão no dernil Que conversa é essa Rapaz? Oxe A Maiara Amaro Você Na sua experiência Você acha Que vai ser Uma luta Que vai chegar A ser o final Ou vai ser Vai ser uma luta Rápida Olha Eu acho Que vai ser Uma luta Rápida Não sei Quem vai ganhar Vou fazer de tudo Para me sair Com essa vitória Vou pôr o coração Na ponta da luva Eu acho Que essa luta Não vai passar Do primeiro round Fernando concorda Com isso? Fernando O que você pode Fazer um prognóstico Aí Porque Resistência Força Vontade Vai estar tudo Reunido Sábado Lá no octógono Olha Preparo físico Os dois tem Dá para ver Que os dois Estão bem preparados Parte técnica Está em dia Nessa categoria Nessa categoria Nesse peso Às vezes Entrou uma mão Muda toda a história Então A gente Arriscar um prognóstico É difícil Porque tem isso Na força dele Você olha O porte físico dele Se entra uma mão Resolve a luta Muda até o rumo Da luta O Nakamura Está com quantos anos 29 29 anos Aqui está perguntando Aqui A Bruna Coelho Beijão para você Bruna Do programa Mais Fit Que daqui a pouco Vai estar estreando Aqui na TV Vai retornar No novo quadro Uma forma nova De programa A Larissa Souza E a Bruna Orceles Vão estar Comandando o programa Ela está perguntando Assim Há quanto tempo Você entrou No MMA Cara Eu entrei no MMA Em 2000 2002 2012 2012 E você já praticava Alguma arte Marcial Sim Tenho 16 anos De capoeira Comecei a praticar Muay Thai Comecei a praticar Jiu Jitsu É Aqui Na verdade A gente está até comentando Já no programa Passado E a gente estava Falando assim Como é que eu vou Dizer Não que tenha Uma arte marcial Melhor Existe o atleta Bom Não a arte marcial Melhor Mas No MMA Na sua visão O atleta Hoje Ele tem que estar Preparado em tudo Jiu Jitsu Trocação Resistência Tudo isso Mas hoje Para você O que é mais importante No que você treina mais Eu treino muito Muay Thai Estou treinando muito O Jiu Jitsu Queda também O Wesley Estou treinando bastante A maioria das lutas Começa em pé E termina no chão A maioria das lutas Então você tem que estar apto Tanto em cima Como no chão também Você não sabe aonde Vai ocorrer Aquela situação Então você tem que estar preparado Para os dois jeitos E você já está no peso Já para amanhã? Estou com 85 quilos Então tá joia Ô Alexandre Vamos lá O pessoal está perguntando aqui Você também é praticante de MMA? Sim, de MMA e de Muay Thai Você começou há quanto tempo? Muay Thai? 2000 Estou com 35 anos Eu estou no Muay Thai Desde 2005 2005 Meado de 2005 E por que você não está participando Do Desco Evolution Fighter? Decisão pessoal Esse ano Eu coloquei uma meta De dar aula Mental Levar um pouco mais O nome da equipe Estamos com treinadores Em Minas Gerais Um trabalho com as prefeituras Das regiões Então Eu estava com um foco Esse ano É outro Preparar Um marco E outros atletas Nós temos mais um atleta Que vai estar disputando Nesse evento também Atleta do Reinaldo Duarte Então enfim Decisão pessoal Foco Esse ano Só mudou Tentando ver o outro lado Da equipe Da Associação Matai Brasil Em parceria com o Tosi Deixando a luta Mais esse ano Para os meninos O pessoal que está chegando As vésperas de uma luta Alexandre Qual que é o cuidado Que o atleta tem que ter Principalmente Psicológico Véspera da luta Assim Meados da luta Psicológico E não desleixar Na parte física Alimentação É muito importante Fundamental Dormir bem Isso é bacana também Só que Aí tem uns que são mais ansiosos Outros menos Mas enfim Fundamental Alimentação E psicológico Isso é o principal Você é ansioso? Você é ansioso? Você fica muito nervoso Antes da luta? Não Estou tranquilo No dia No dia da luta É normal para você? Tranquilo Não está jóia Eu também Quando eu ia lutar Nossa Eu não dormia Uns quatro dias antes Ainda mais Eu sabia se o cara Era bom É Fernando O pessoal está perguntando aqui Vai ter porrada lá Fernando? Olha Isso é certo Os caras Com certeza Vai ter porrada Os caras estão perguntando Para o cara Meter a mão em mim Quer dizer Os caras hoje Estão todos do meu lado Aqui E o Rogério gosta Olha a cara dele Para quem não é do ramo Acho até estranho Mas o atleta fala Não Eu treinei dois Três meses Para essa luta Eu vou me divertir A hora que eu entrar Então a diversão do atleta É chegar lá E trocar a poada Aquilo que ele treinou Para fazer Ali que ele vai É a realização dele Então com certeza O pau vai cantar lá Ô Alexandre Esse negócio do Rodrigo Capoeira Quebrar o dedo Às vésperas Da 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 competição É Vai ter azar assim Lá longe Vai ter azar lá longe Mas acontece Acontece Não só com o Capoeira Acontece com vários atletas E foi Assim Bacana da parte dele Ter avisado Mesmo em cima da hora Mas tem que avisar Senão a gente não consegue Contrar outro atleta Mas é complicado É um azar muito grande Muito grande Tá certo É 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 O atleta Que acontece Um acidente Desse Até Desmotivante Para ele continuar Né Às vésperas De uma luta Ter um Um azar Tão grande É meio complicado Né O Nakamura Sim É que ele vem Numa preparação Vem num treinamento Forte É É E acontece Esse acidente Aí é complicado É Desmotiva E desanima Mesmo Mas tem que ter foco É levantar a cabeça Se tratar Você já Já se machucou Assim Alguma lupa Antes da luta Teve que abandonar Sim Já me machuquei Cheguei e torcii o tornozelo Mas mesmo assim Eu lutei É Porque deve ser Meio né Fernando Deve ser frustrante Né Para o atleta Ele se preparar Né É E chegar às vésperas Da competição Ficar de fora Por uma coisa Né Um acidente de trabalho Né Porque você que treina Também está sujeito A acidente Se machucar E enfim Né Eu já estou caindo Aqui no meio dos microfones Imagina E dar luto Né É O treino Do atleta O profissional É muito forte Ele treina muito tempo O Pega um Sparring Duro E às vezes Até nesse sparring Às vezes O último sparring Que falta dez dias Ou uma semana Para a luta Acontece Um acidente Uma pancada Que entra diferente Às vezes um corte Que pode comprometer Na hora da luta Então O atleta Está Está sujeito a isso mesmo Faz parte E aqui A Suzane Suzane Tainara Está perguntando Se você Na sua preparação Você fica de mau humor Porque ela está achando Isso é muito sério Ah Fico hein Fico muito de mau humor O cara vai entrar No octobre Vai pegar um cara Desse tamanho Você quer que ele tenha Dando risada Ô Suzane Fico assim Às vezes Minha namorada Que sofre Porque É ela que está próxima De mim E às vezes Eu desconto tudo nela Como é que ela chama Angélica 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 Aí fica de mau humor Tranquilo Tranquilo Então tá bom Se ela falou Está falando Vai falar ao contrário Com o tamanho desse Vai discutir É Fernando O que mais que você pode falar Sobre a décima edição Do Evolution Fighter Que eu tenho certeza Que vai arrebentar Com transmissão Da TV em Dayatuba Muita gente presente Vai estar lá A Larissa Souza A A Bruna Orcelli Vai estar toda a equipe esportiva Lá O pessoal da TV em Dayatuba Vamos levar lá Fazer uma festa lá Porque vai ser É É Uma coisa sensacional E até porque É a primeira vez Que a TV em Dayatuba Tá fazendo um evento Desse porte E a gente quer Mostrar que também Há espaço na TV em Dayatuba Pra o MMA Olha Décima edição A gente vem numa crescente De público De atletas Querendo participar É um evento Que Serve pra apresentar Os atletas Da região Pra eles Treinarem Pra eles lutarem E despontarem No mercado nacional No mercado internacional Também Que já teve atletas Que lutaram lá Que hoje estão Nos Estados Unidos Por exemplo E assim Agora com a televisão A gente espera Que isso daí A abrangência Com certeza vai ser Muito maior E pra eles O show É pra eles Aparecerem Eles mostram O serviço A capacidade A técnica deles Alexandre Qual que é a repercussão Da luta Na cabura Ser transmitida Ao vivo Pela TV em Dayatuba O pessoal nosso Lá Nós estamos Meio oriçados Tá bacana O pessoal Tá falando Vai ter público Vai ter público Porque o fato De ser ao vivo Isso chamou bastante A atenção Nós vamos fazer Lá o evento Lá Um dos eventos Maiores Que nós fizemos Até hoje Viu Na cabura Vai ser transmitida Ao vivo As cinco últimas lutas A dele é a última E tem uma Feminina Que vai ser antes Entre a Jenny Gott E a Stephanie Torres Stephanie Torres Você conhece As duas lutadoras O pau vai tourar Lá mesmo Você conhece Conheço Vai ser uma luta Bacana É Não desafio Sexo oposto Dentro do autógono É bem diferente O negócio Quem você apostava Nas duas meninas Eu tenho que apostar Naquela que eu conheço Há mais tempo Que é a Jenny Mas a menina Não tem mais bobo lá dentro Então a menina Veio pra lutar também Vai dar uma luta bacana Você apostou em alguém Na cabura Na Stephanie Porque eu conheço ela Sou amigo dela Então Torço por ela Mas diz que a adversária dela É boa também É boa Como eu falei Tanto mulher ou homem Estão tão preparados Ninguém sobe Eu estava lendo uma matéria Na UOL E ele estava falando assim O atleta é tão bom Até entrar o primeiro soco Victor Belfort falava Muito isso aí Todo mundo tem estratégia Até tomar o primeiro soco na cara Mas se o cara tiver uma estratégia Se ele treinou aquela estratégia Mesmo com um soco na cara Eu acho que ele Dependendo do soco Se não for um nocaute Se continuar na luta Se tiver foco Se tiver treinado Essa pergunta aqui Foi boa O André E a Daniela Estão perguntando Fazendo a mesma pergunta Para você Você estuda muito Seu adversário Cara O Decau Eu já vi ele lutar Mas não estudei muito não Porque eu já conheço um pouco O jogo dele E eu vou ter que fazer o meu É isso Chegar lá em cima A gente pensa numa coisa E a gente acaba Tendo outra Mas eu estou com a minha estratégia Pensada Treinei muito E é isso Então está jóia O Fernando Queria que você convidasse Pessoal aí para Amanhã e sábado Estar conectado aqui Do Termino da Atua Porque O pau vai tourar lá O pau vai tourar Como diz aqui da Atua É Amanhã A gente vai Vai estar fazendo a transmissão Ao vivo aí Da Pesagem Que Para quem não conhece Vão ter as famosas Encaradas lá Dos Dos atletas E a gente Está Programando aí Uma apresentação Apresentar cada atleta Dar uma particularidade Dar umas informações E aí No sábado O card principal Transmissão ao vivo Com certeza Vai ser muito emocionante Para quem gosta de luta Para quem não gosta de luta Não conhece muito A gente vai procurar também Passar umas informações Sobre avaliação Sobre Como é que você faz Uma contagem de ponto Como é que você avalia Uma luta É interessante a pessoa Começar a observar Por um outro ângulo Aí ó Que não é briga O pessoal vai lá Acha que é briga É um esporte Todo mundo muito treinado O que o Nakamura Falou aí É realmente Interessante O atleta Que ele está preparado Está preparado Condicionado fisicamente Ele vai Na estratégia dele E ele fala O outro que se vire Eu confio no meu taco Só que os dois Lá em cima Estão pensando a mesma coisa Aí vamos ver Quem tem mais Para apresentar O outro também está preparado Igual E confiando A mão que entra aqui Pode entrar lá também Exatamente É isso aí Ô Alexandre Só para a gente encerrar Deixa eu perguntar uma coisa Na hora que está Na foto lá Da encarada Certo Se jogar Faísca Sai fogo Pega fogo Ainda mais com o Marco Ele é bravo Ele é bravo Já disse o DK Se for encarar o Marco Encostar na testa dele Vai tomar a testada O homem é bravo Não encarar Eu acho que o Derlick Vai ficar ali No meio Para segurar Aí vai sair briga Olha lá Rogério Barbosa O engenheiro A formação Não estou brincando Eu estou brincando A encarada é legal E até Falando de marketing É bacana Eu acho que tem que ter E existe o respeito Independente da derrota Da vitória Porque todo jogo Existe o vencedor E o perdedor É um negócio É a única certeza Do jogo que Ou vence Ou empata Ou perde Agora o que não pode perder É ao respeito Do atleta Não é porque Até porque Você vai estar Menosprezando Os teus professores Os teus treinadores Que eu tenho certeza Que não é isso Que eles passam E a filosofia do esporte Também não é essa Mas tem uns caras Que dá vontade De bater Vontade dá Mas se for pensar Nós estamos lascados Deixa eu ver Corta aqui Vou te fazer uma pergunta Para ele aqui Ficar aqui Bem do lado dele Tem alguns aí Que dá para Dá vontade de catar Quando está lá na pesagem Você tem vontade De catar o cara? Às vezes sim Fica falando muito? Mas a gente tem que relevar A gente só resolve Ali dentro do octobre Tá certo Mas depois que bate No cara Aí o rapaz Bom, aí o cara Não vai nem lembrar O que ele comeu Na aula do almoço Pode, pode falar Eu queria agradecer também Uma pessoa aí também Que me deu um apoio E fez um treinamento Comigo aí Eu só tenho a agradecer Daniel Caporosi Obrigado Cezinha Tose também Só tenho a agradecer vocês Muito obrigado Família aí Tose Não tem palavras Eles são de onde? Campinas? Campinas Você sai de Louveira Você mora em Louveira? Não, eu dou aula em Louveira Ah, legal Bacana E aí vai para Campinas Você é de Campinas? Sou de Campinas Tá, jóia Então pessoal Repete os seus patrocinadores Senão não entra de dia O patrocinador é a Golden Life E a transportadora Nakamura Transportadora Nakamura É famosa lá O pessoal gosta lá Vai fazer mudança Transportadora Nakamura Tá certo? Quero agradecer a sua presença Obrigado Desculpa as brincadeiras A gente brinca Eu que agradeço O programa vai catar eu lá fora Vai ficar ruim Desejo sorte para você Que seja um confronto legal Que seja um confronto de respeito E que vençam melhor TV Itaiatuba vai estar lá Passando todas as informações Obrigado, viu? Eu que agradeço Muito obrigado Não só você Como toda a equipe técnica Aqui Então de parabéns Então tá, jóia Alexandre, quero agradecer Não para de chegar a pergunta Rapaz O pessoal mandando Pergunta aqui Alexandre, quero agradecer A sua participação Obrigado por você ter Passar algumas informações Você vai estar lá? Com certeza Sou um dos cornes do Marco Um dos técnicos ali na área Beleza E obrigado por você ter Obrigado a vocês pelo espaço Isso é muito importante O esporte precisa Eu acho importante Assim, a nossa TV Ela vem com uma missão Aqui muito, muito séria É divulgar o esporte Que é menos favorecido Sim Por exemplo, hoje nós estávamos Passar aqui O pessoal ficar Ligadão aqui Chegando bastante mensagem Aqui Pessoal Fernando Quero agradecer a sua participação Obrigado mais uma vez Amanhã estamos juntos Trazendo as informações Porque o pessoal Porque o pessoal sabe Onde tem informação Completa É aqui na TV Com certeza Estaremos juntos Amanhã e sábado Sábado O bicho vai pegar Vai ser muito legal E chega cedo Você não vai arrumar lugar lá não Não é o Fernando? Com certeza Se não chegar cedo lá Né? Ó, chegando um monte de mensagem aqui É... Pessoal aqui Mandando mensagem Aqui, ó Essa eu nem vou ler aqui Senão ele vai bater em mim Aqui, ó É... Ó E o pessoal está falando Que vai Lá E vai assistir depois A reprise Porque nós vamos ter a reprise Depois, né? Tá certo? Fernando, obrigado mais uma vez São exatamente 21 horas e 35 minutos Nós vamos ao intervalo E já já voltamos Com mais TV em Dayatuba Nos esportes Não sai daí, hein? Argos Distribuidora da construção Transforma ambientes Em lugares perfeitos Para viver grandes momentos Venha conhecer a linha completa De pisos de PVC Em réguas Da Finotato Várias cores Com padrões madeirados Resistente à água Antialérgico E não mancha Preços a partir De 51,90 Ao metro quadrado Instalado Visite nosso showroom Rua Américo Soster 254 J.D. Colonial Site www.argosdistribuidora.com.br Ligue agora 19 3392 500 E solicite a visita De um consultor Argos Distribuidora da construção Se você é uma mulher De bom gosto Que gosta de frequentar A academia Com estilo e conforto Conheça a nova coleção Feminina Da Demutantes Saia Calças Leg Shorts Shorts Saia Com qualidade Das grandes marcas Com o preço justo Conheça nossos lançamentos E faça da Demutantes O seu estilo fitness Visite nosso Facebook E Instagram Demutantes A venda nas melhores lojas E academias de Indaiatuba Você já conhece o WhatsApp Language School Inglês intensivo Planos de duas, três e cinco vezes por semana Amplo estacionamento Grupos reduzidos Horários flexíveis Realizamos atendimento in company Alcance todos os seus objetivos Inglês de verdade É na WhatsApp Language School Saiba mais em www.whatsappschool.com.br Rua Valdir Roberto de Camargo Seiscentos e noventa e seis Distrito Industrial de Indaiatuba Telefones Dezenove Três oito Dezesseis Onze cinquenta e sete E dezenove Nove Oito três Quatro meia Dezesseis Trinta e três WhatsApp Language School O inglês definitivo Agora mais perto de você Sua empresa Ainda não tem um site moderno Eficaz e com muitos acessos Então chegou a hora De você ter um site Da DSPNet Sites completos Com hospedagem Contas de e-mails E entre os primeiros No Google A partir de Oitenta e nove Noventa por mês E mais Sistemas para venda De veículos Sistemas para imobiliária E loja virtual Completa A partir de Quarenta e nove Noventa por mês Consulte a taxa de instalação DSPNet www.dspnet.com.br Ou ligue Três três dois nove Quatro quatro zero um De Mutantes Seu estilo fitness A roupa presente Em todas as academias De Indaiatuba Qualidade em roupas Femininas e masculinas Para quem Exige estilo e conforto De Mutantes Qualidade e preço justo A venda Nas melhores academias E lojas de Indaiatuba De Mutantes Seu estilo fitness Visite o nosso Facebook e Instagram A DSPNet Oferece o serviço De SMS Marketing Maneira simples Rápida E eficaz De fazer publicidade Da sua empresa Ou serviço De forma inteligente E com nível alto De visualizações Você sabia Que setenta e seis Por cento das pessoas Visualizam SMS Na hora E noventa No mesmo dia Faça SMS Marketing E seja visto Afinal Quem não é visto Não é lembrado Não é mesmo? Publicidade inteligente É na DSPNet Acesse www.dspnet.com.br Ou ligue agora Três três dois nove Quatro quatro zero um WhatsApp Language School O inglês definitivo Agora mais perto de você Aprenda inglês Em menos tempo E abra as portas Para todas as oportunidades Invista em você E descubra O que o mundo Tem a lhe oferecer Saia do básico E venha aprender Inglês de verdade Na WhatsApp Language School Saiba mais em www.whatsappschool.com.br Rua Valdir Roberto de Camargo Seiscentos e noventa e seis Distrito Industrial de Indaiatuba Telefones Dezenove Três oito um meia Onze cinquenta e sete E dezenove Nove Oito três quatro meia Dezesseis trinta e três WhatsApp Language School O inglês definitivo Agora mais perto de você Argus Distribuidora da construção Transforme ambientes Em lugares perfeitos Para viver grandes momentos Venha conhecer a linha Completa de pisos de PVC Em réguas Da Finotato Várias cores Com padrões madeirados Resistente a água Antialérgico E não mancha Preços a partir de Cinquenta e um e noventa Ao metro quadrado Instalado Visite nosso showroom Rua Américo Soster Duzentos e cinquenta e quatro J.D. Colonial Site www.mr.com.br Argus Distribuidora Ponto com ponto BR Ligue agora Dezenove Trinta e três Noventa e dois Cinquenta zero zero E solicite a visita De um consultor Argus Distribuidora Da construção Tá precisando vender mais? Então tenha a ferramenta mais usada no mundo para divulgar produtos e serviços O e-mail marketing é feito especialmente para empresários modernos que desejam saber quanto e onde investe o seu dinheiro O serviço de e-mail marketing você escolhe o que quer enviar e para quem quer enviar Isso mesmo, pessoa física, jurídica, cidades, estados, profissão e ramo de atividade A DSP NET possui banco de dados atualizado com mais de duzentos e cinquenta milhões de e-mails segmentados de todo o Brasil E através do acesso ao painel exclusivo você visualiza o estado da sua campanha, envios, aberturas, cliques em tempo real Tenha total controle da sua campanha de publicidade com a DSP NET Acesse www.dspnet.com.br Ou ligue agora Três três dois nove quatro quatro zero um Argus, distribuidora da construção Transforma ambientes em lugares perfeitos para viver grandes momentos Venha conhecer a linha completa de pisos de PVC em réguas da Finotato Várias cores com padrões madeirados, resistente a água, antialérgico e não mancha Preços a partir de cinquenta e um e noventa ao metro quadrado instalado Visite nosso showroom Rua Américo Soster, duzentos e cinquenta e quatro, J.D. Colonial Site www.argusdistribuidora.com.br Ligue agora Dezenove Trinta e três noventa e dois Cinquenta zero zero E solicite a visita de um consultor Argus, distribuidora da construção Se você é uma mulher de bom gosto Que gosta de frequentar a academia com estilo e conforto Conheça a nova coleção feminina da Demotants Saia, calças legging, shorts Short e saia com qualidade das grandes marcas com o preço justo Conheça nossos lançamentos e faça da Demotants o seu estilo fitness Visite nosso Facebook e Instagram Demotants A venda nas melhores lojas e academias de Indaiatuba Você já conhece o WhatsApp Language School? Inglês intensivo Planos de duas, três e cinco vezes por semana Amplo estacionamento Grupos reduzidos Horários flexíveis Realizamos atendimento in company Alcance todos os seus objetivos Inglês de verdade É na WhatsApp Language School Saiba mais em www.whatsappschool.com.br Rua Valdir Roberto de Camargo seiscentos e noventa e seis Distrito Industrial de Indaiatuba Telefones dezenove Três oito dezesseis Onze cinquenta e sete E dezenove Nove oito três quatro meia Dezesseis trinta e três WhatsApp Language School O inglês definitivo Agora mais perto de você Sua empresa ainda não tem um site moderno Eficaz e com muitos acessos? Então chegou a hora de você ter um site da DSPnet Sites completos com hospedagem Contas de e-mails E entre os primeiros no Google A partir de oitenta e nove e noventa por mês E mais Sistemas para venda de veículos Sistemas para imobiliária E loja virtual completa A partir de quarenta e nove e noventa por mês Consulte a taxa de instalação DSPnet www.dspnet.com.br Ou ligue Três três dois nove quatro quatro zero um The Mutants Seu estilo fitness A roupa presente em todas as academias de Indaiatuba Qualidade em roupas femininas e masculinas Para quem exige estilo e conforto The Mutants Qualidade e preço justo A venda nas melhores academias e lojas de Indaiatuba The Mutants Seu estilo fitness Visite nosso Facebook e Instagram A DSPnet oferece o serviço de SMS Marketing Maneira simples, rápida e eficaz de fazer publicidade da sua empresa ou serviço De forma inteligente e com nível alto de visualizações Você sabia que setenta e seis por cento das pessoas visualizam SMS na hora e noventa no mesmo dia? Faça SMS Marketing e seja visto Afinal, quem não é visto não é lembrado, não é mesmo? Publicidade inteligente é na DSPnet Acesse www.dspnet.com.br Ou ligue agora Três três dois nove quatro quatro zero um WhatsApp Language School O inglês definitivo agora mais perto de você Aprenda inglês em menos tempo E abra as portas para todas as oportunidades Invista em você e descubra o que o mundo tem a lhe oferecer Saia do básico e venha aprender inglês de verdade Na WhatsApp Language School Saiba mais em www.whatsappschool.com.br Rua Valdir Roberto de Camargo 696 Distrito Industrial de Indaiatuba Telefones 19-3816-1157 E 19-98346-1633 WhatsApp Language School O inglês definitivo agora mais perto de você E voltamos aqui com TV Indaiatuba nos esportes Para falar um pouquinho mais do MMA Porque eu quero ouvir também a opinião do Rogério Barbosa O Tadeu Bellini Vamos ouvir primeiro o Tadeu Bellini Tadeu, qual que é a expectativa aí da transmissão da TV Indaiatuba? Porque é um marco novo, uma tentativa nova, um esporte novo E como sempre a TV Indaiatuba inovando e transmitindo um evento desse esporte É igual o Fernando, que vai ser o comentarista que está na frente desse evento Juntamente com o professor Edson Eles falaram, já está na décima edição Para nós é uma novidade Para nós, é uma novidade Porque eu particularmente ainda não tinha Tive essa informação Que acontecia esses eventos na cidade E hoje, com a TV Indaiatuba Da gente chegar, poder fazer esse trabalho junto E fazer a transmissão dessas lutas E envolvendo grandes lutadores aí que a gente está vendo Moçada que está vindo aí Currículo da rapaziada Que já tem um currículo, já tem uma bagagem aí Então é muito legal, muito importante É a importância para o esporte Porque é o segmento, todos os segmentos A TV Indaiatuba veio para isso Veio para fazer todos os segmentos esportivos Não só futebol Isso é muito bom Isso aí é um marco que com certeza vai E a gente brinca aqui A gente vê, fala com o pessoal Que o pessoal está lá Que eu encaro os caras Os caras são de uma educação De um respeito, né Rogério Uma coisa ímpar dentro desse meio Foi, não canso de repetir O da FEPAM Que nós estivemos lá no fisiculturismo A educação do pessoal A educação dos organizadores A educação das pessoas que estão Fazendo o evento, participando O Edson Uma boa vontade Porque precisa gostar desse negócio Mas principalmente Eu, Rogério Eu fiquei muito impressionado com o respeito Entre os atletas Respeitam muito Exige muita disciplina As lutas marciais Muita disciplina E essa décima edição do Evolution Fighter Então vem aí Para mostrar cada vez mais É um orgulho nosso É um prazer nosso De fazer esse segmento Eu não conheço Estou aprendendo muito A gente hoje Na internet A gente acompanha vários vídeos Para que a gente possa fazer o melhor A gente vai procurar fazer o melhor Da cobertura É um marco É um desafio Como tem os desafios Que a gente tem todos os dias Na vida de cada um de vocês Amigos ouvintes Amigos internautas Existe E os desafios são feitos Para ser rompidos Né, Derli? E mais um desafio Para a TV Indaiatuba Estaremos em peso Tanto na sexta-feira Quanto no sábado também Mas o MMA É o esporte da moda E exige muito da disciplina E eles são bem disciplinados Na camura Por ter essa cara De lutador Que assusta Acaba assustando Inclusive, Rogério Chegou uma pergunta aqui Eu fico meio assustado Que a gente vê O contraste das coisas Né Aqui o Marcelo Cantagalo Tá perguntando A TV Indaiatuba Não tem outra coisa Para mostrar? Vai mostrar Duas pessoas Se arrebentando? Não é Não pode olhar Desse jeito Quem que mandou? Marcelo Cantagalo Marcelo É um esporte A gente tem que Respeitar o esporte Que eles gostam É isso aí Se você não gosta Existe a diferença Tudo bem Parabéns Aí se você gosta E se gostasse também Parabéns do mesmo jeito Respeitamos a sua opinião Né? Mas tem muita gente Que gosta E os próprios lutadores Você conversando fora do ar Que nem na Camura Que nós conversamos aí Com o Fernando Pessoas que são envolvidas Ô Derli Eles gostam E as pessoas como você Tem que respeitar Então eu respeito Eu gosto Até acompanho a luta A última luta do Cromado Discordo de algumas coisas Como repórter Como comentarista Também Mas é a luta da moda O pessoal se prepara E merece todo o respeito Da gente A gente tem que aprender A respeitar As diferenças existem Mas o respeito Tem que ser maior Ele está escrevendo aqui Isso não é esporte É o esporte Envolve várias lutas Então lutas marciais Não é esporte Gostaria até que seja Marcelo Cantagal Que eu posso falar pra você Se você não gostar De ver este evento Não assiste Tem tanta outra coisa Pra você assistir Exatamente Tem muita gente que gosta É que nem gênero musical Tem uns que gostam de rock Outros que gostam de sertaneja Tem aquele do rock Que é mais radical Ah odeio sertanejo Tem aquele sertanejo Mais radical Que é bobeiro isso aí A gente tem que aprender A respeitar A todos As diferenças De tudo Pra gente conviver bem É assim que a gente convive bem E é o direito dele Tá certo Se você não gosta Beleza Legal Mas também Ele não criticou Na pergunta dele Ele simplesmente falou Que graça tem É esporte Evolve lutas marciais E é o que está na moda E dá dinheiro também Né Derli Né Tadeu E dá dinheiro também E é a maneira Eles gostam disso E ganha dinheiro também Fazendo o que eles gostam E a gente tem que respeitar E eu vou te falar uma coisa Rogério Você não tem ideia Do tanto de gente Que tem envolvido Nessa organização Revolution Fighter Você não imagina Existe muita gente envolvida Que voltasse também Mas é lutas marciais Existe a disciplina Existe o respeito Até nas entrevistas Você viu aí Né Derli Ninguém desrespeitou ninguém Existe aquela encarada Aquela encarada é o charme É o charme Ele falou a mesma coisa Ele estava tão tranquilo aqui Você viu a cara que ele fez Para encarar É mais A hora que ele se despediu Derli Doeu a mão Doeu a mão A mão doeu Tadeu O que você pode falar Para o Marcelo Cantagalo O que eu posso falar Para o Marcelo Que eu respeito A opinião dele Como respeito Qualquer opinião Como também Exijo que respeite A minha e a nossa Nós vamos fazer A transmissão sim Não que não existe Outra coisa Para a gente transmitir Existe sim Várias outras coisas Mas só que a gente acha Que no momento A importância Desse evento É muito grande Então a gente vai fazer Vai fazer esse evento Lógico Com todo respeito Ao Marcelo Respeito a sua opinião Marcelo Como outras opiniões Que muita gente Também tem a mesma coisa Mas só que É um esporte É um esporte Que envolve Igual o Deli falou Antes Envolve muita gente Muitos profissionais É uma profissão Que a pessoa tem Que a gente também Tem que respeitar O meio profissional Da pessoa Que nem todo mundo Também Tem o mesmo segmento Profissional Então a gente tem que Respeitar sim Respeitar a escolha Da pessoa Escolha da pessoa É um gosto Que a pessoa tem E ele está praticando Não está fazendo mal Para ninguém Ele está fazendo bem Para ele mesmo Não está ofendendo Não está atingindo Não está agredindo ninguém Quando os caras Se agridem Se agride eles Entre eles É em cima do ringue Eles não estão brigando Na rua O pessoal está Quando a gente fala De vale tudo O pessoal acha Que pode fazer Qualquer coisa Tem regra Por exemplo O atleta pode estar No chão Não pode chutar O rosto dele Não pode dar Ajoelhada No rosto dele Quando ele tiver Inclusive estava vendo Um negócio Do árbitro Do UFC Que diz que Ele mostrando Que a pessoa Não pode segurar Na grade Para usar a grade Em benefício próprio Não pode Bater com a mão aberta Sempre com a mão fechada Por causa Do dedo Bater no olho Então tem uma série De coisas Que o árbitro Fica lá Prestando atenção E é uma coisa Bem bacana A gente vai estar lá Eu amanhã E sábado Vou estar Praticamente Anulado Por que Porque não é A nossa praia Nossa praia É a transmissão De futebol De futsal Mas por que não Amanhã Nós chegarmos Também A colocar No calendário esportivo Da TV Indaiatuba Mais esse evento Rogério Com certeza Porque o Evolution Vai ter sucesso Porque já é a décima edição Com certeza A gente também É desafio novo Para a gente Para o Tadeu Para você Para mim Fabinho Né E a gente Estamos lá Aprendendo E evoluindo E existe regras Não é chegar lá E descer a porrada De qualquer jeito Não é luta de rua Que nem vandalismo Existe regras Existe disciplina Existe o respeito E o principal É o respeito E eu vi isso muito Nos lutadores Que esteve presente aqui Nesse longo do mês De divulgação Mas os caras são caras Não Faz parte Cara feia Faz parte Faz parte do show Concentração Faz parte do show Isso E eu mesmo Eu vou fazer a cobertura De reporte Na sexta E no sábado Eu vou sofrer um pouco Realmente Vou Sofrer um pouco Porque eu não estou acostumado Né Mas Converso fora Com eles aí Né Conversei com o Fernando Aí ele falou É muito profissional Eles são muito profissionais São muito disciplinados Fique tranquilo Rogério Que eles são E é por trás deles Não é só eles Lutadores Existe Um professor Existe o médico Existe uma responsabilidade Por trás disso daí Existe uma doutrina Exatamente De treinamento E outra Se ele não cumprir De arte marcial Se ele não cumprir As regras De Erli Eles são Exonerados Da própria academia Perdem patrocinadores Então E não participam Mais de eventos Com certeza Se queima Então tem que respeitar Regras Como todo outro esporte Tem regras O Edson Estava me contando Uma vez Que ele Um atleta lá Não fez nada Ele simplesmente Foi pra cima do árbitro E questionou A decisão do árbitro Já vai fazer uns Três anos Que ele não luta aqui É O importante Também manter a disciplina E outra coisa também Viu Delia Às vezes a gente Questiona Igual né A gente respeita A opinião Mas Tanta coisa ruim Que a gente vê né A gente vê tanta coisa horrível E de repente A gente para Na frente de uma TV E fica olhando Coisas bem piores Então eu acho que É Não dá lógico Respeitar a opinião A gente vai respeitar sempre De todo mundo Mas é um esporte É um esporte Que tem regra É um esporte Que não é qualquer pessoa Que pratica Mas deixar bem claro isso Não concordar Não quer dizer Que nós estamos Desrespeitando Não Jamais A palavra do Marcelo Canta Galo Ele tem todo o direito De escolher o que ele gosta Todo o direito Com certeza Agiu com a gente Lógico A gente tem um round De discussão Pra debater Pra debater Você sabe o que é É que o pessoal Vai agulhando a gente Pensando que a gente é Nasceu ontem Dentro do jornalismo Eles vão agulhando a gente Vão agulhando a gente Pensando que a gente vai xingar Que a gente vai bater boca O que eu posso falar pra ele É o seguinte Se a programação da TV Não estiver do seu agrado Que ele assiste outra TV Tem outras ótimas TVs A TV da Tuba É a única que está presente Nos eventos esportivos Nos eventos sociais Trazendo todas as informações Pra vocês Tivemos aí a cobertura Da Mulherama Tivemos a cobertura Do pesqueiro Tem gente que gosta Tem gente que não gosta O pessoal vibrou lá Tem muita gente que gosta E tem novidades aí Vem novidades Tem gente que gosta Vai vir mais transmissões Você quer contar a novidade? Não sei Não assinou o contrato ainda Aí o gestor pega eu Que eu não estou bem com o gestor Não Com o andar de cima lá Estou meio sujo Faz uns par de meses Que eu estou meio sujo Nem passo lá Não, porque agora está chegando No gestor E está indo para o diretor Eu já estou sujo com o gestor Vou falar uma coisa Que não deve aqui Agora quem nunca está ruim Com o gestor É o Tadeu Ah, eu estou tranquilo Mas eu gostaria até De falar para o Marcelo Continue com a gente Que vem programação Coisas muito boas Principalmente falando de saúde Que vai ter um programa Que vai falar muito de saúde Contramão Contramão também Que é muito bom O diretor já autorizou? Continue com a gente Não abandone a gente não Fica com a gente Você tem razão A opinião dele é muito importante Vai ter a Larissa A deusa do Fabinho Grande Larissa Larissa A Bruna Orcelli E também eu não posso esquecer De mandar um grande beijo Mas um beijo enorme Para a Jéssica e Cristina Que o programa dela ontem Ah, arrebentou Ela sim a musa da TV Ela arrebentou Vai estar com a gente Lá neste próximo evento Que vai ter A equipe inteira Oxe, nós vamos bombar Nós vamos arrebentar Quantos dias? Dez Dez dias do que, Tadeu? Dez dias do que? Você vai sair de férias de novo? Teus caras Vai sair de férias aí Ele falou que ia sair de férias Vamos sinal o contrato primeiro Vamos sinal o contrato É, depois a gente fala Pessoal, estamos chegando ao final do TV Neto nos esportes Tadeu Belindo, o homem que conhece Você não esqueceu de nada Você não esqueceu de nada Que eu me lembre Do futsal Do futsal Tem rodada Tem rodada Tem rodada futsal rapidinho Passa a rodada Dá, Fabinho, dá tempo? Não, vou passar a rodada Tem a rodada normal, né? Que tem a Romaria, né? Romaria E as entidades não cancelaram Devido a Romaria que vai ter Certo Então vai ter a rodada de sábado Na Sol Sol Rodada completa Do Sub-20 Tem final do 28º Campeonato Laércio Milani Varziano Lá na Ponte Preta Tem as quartas Desfinais da segunda divisão Tá certo? Tanto na Ozan Como na Ponte Preta E também tem a grande semifinal Da primeira divisão Entre as quatro equipes classificadas Que serão O Mastiga Samba O Santa Cruz Classificou A Ponte Preta No risco, viu? E também O Paulistinho Que conseguiu Na Bacia das Almas Se classificar Então esse final de semana Tá repleto aí Tanto o MMA Como o esporte amador da cidade Como o futsal Futebol aí Então tá jóia Então aproveita E já dá seu boa noite Tá certo, Delirio Obrigado aí Obrigado pela oportunidade Fabinho aí Obrigado Desculpa de alguma coisa aí, viu? Que eu sei que o homem Como diretor Tá duro, tá duro Chegou Mansinha agora Tá quase lá no segundo escalão E Tadeu Obrigado aí mais uma vez Por estar participando Junto com você Ao seu lado É uma honra Obrigado amigos internautas aí Marcelo Aí é isso aí Valeu, gostei E a gente tem que se expor Se a gente concorda ou não Ou não Mas a gente tem que respeitar também Né, Marcelão? Como você respeita com certeza aí Tá certo? Um grande abraço a vocês aí Que Deus abençoe cada um de vocês Fique com Deus aí Amanhã, né? Amanhã estamos juntinhos aí Na décima edição Evolution Fighter Então um grande abraço pra vocês aí Tadeu Bellini O homem que conhece Porque já esteve lá Obrigado mais uma vez Pela sua participação E amanhã nós vamos estar juntos lá de novo Certeza Eu que agradeço aí Por mais essa participação Quer entrar lá no octógono Pra pegar alguém lá? Ah, Adelio A minha briga A minha briga é outra Eu gosto mais de ver, sabe? Eu não quero brigar com ninguém não Porque Os caras vão desafiar lá Os caras vão desafiar Ganhar a luta lá Vai chegar no octógono Vai bater na grata lá Você é o próximo Eu já brigo no meu dia a dia Então Eu quero ver o pessoal brigar, né? Eu quero ver o pessoal lá Os caras são gente boa, né? É gente boa Eu quero ver o pessoal praticar o esporte Com certeza É um pessoal que se respeita, né? Que é o principal, né? E a gente vai estar lá Pra estar fazendo essa matéria aí Pra nós uma novidade Uma novidade da TV Indatuba, né? Já apesar que estamos Sempre inovando, né? Sempre inovando E já estamos trazendo o pessoal aqui Já com três semanas aí, né? Exatamente Que está fazendo uma promoção muito grande Em cima desse evento Que é muito importante a divulgação O pessoal lá interna não fala outra coisa Muito legal Então a gente vai ter lá Buscar da melhor forma possível Fazer um bom trabalho lá Pra essa rapaziada Que essa rapaziada merece, né? Desejar aí, né? Aos internautas Um feliz fim de noite, né? Amanhã estaremos lá No Evolution Vai 10 Eita, coisa boa Vamos estar lá junto E desejar a todos uma boa noite Rogério, muito obrigado aí pelas palavras Derlinho, mais uma vez Fabinho Parceiraço Fabinho é um parceiro aí Que, olha, vou falar Está somando muito com a gente aqui E a gente agradece O trabalho dele, né? É, Fabinho É, Fabinho Deixa ele Pode ir pra lá Que todos fiquem com Deus aí Até amanhã lá, não No Evolution Então tá certo Esse foi o Tadeu Bellini O homem que conhece Porque já esteve lá E amanhã A partir das 19 horas Estaremos lá Direto e ao vivo Trazendo a pesagem dos atletas Trazendo a entrevista coletiva E todas as informações Que antecedem as lutas Que vão acontecer no sábado Aqui em Dayatuba Tá certo, pessoal? Obrigado pela sua audiência Obrigado pela sua participação Obrigado por tudo que vocês Tô muito feliz hoje Hoje aconteceu fatos Que me deixaram muito contentes E me animaram A continuar cada vez mais Melhorando a programação Do Tadeu Bellini Tá certo? Terça-feira a gente volta Mas amanhã tem evento ao vivo Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, 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 tchau